Tô a ser sincero, és tudo o que eu preciso Quero-te do meu lado, eu me sinto sortudo Acredito que tu és a tal Tu és a tal Acredito que tu és a tal Tu és a tala certeira que encaixa comigo És a tal És um pedaço de mau caminho, no mundo que eu preciso Quando não estás, sinto-me perdido, sem pés no chão Não levo muito jeito de love, mas tudo o que eu digo vem do coração Tu foste a primeira que me fez saber o que é amar Lembras quando eu te vi a passar frente ao tal Miramar Mas o primeiro beijo ainda me lembro Foi no Campo Grande, alguns anos atrás Deseis que Deus é grande e não é que era mesmo Olhei para ti, olhaste para mim Vi a mulher da minha vida e tu viste o homem da tua Minha língua, na tua língua nem falo de idioma Abraçamos, apertamos, até quase entrava em coma Era muita drena Nas ruas de Lisboa, proeiro, proeiro adotivo Mas moria de ciúmes de guia Já sabes que esse aspecto nunca amai O nosso amor nunca morreu, apenas teve um desmaio O que eu sinto por ti é puro e verdadeiro Não foste a minha cara, metade, desce o corpo inteiro E disse não tem problemas de dizer Você sugere isto o que eu preciso Muda, acredita, tu me mudaste o meu nome Sah te do molhado, eu sinto soltudo diverse Acredito que tu ehes Ah tÚ Yes Exado Aagem Acredita que tu ehes Ah tÚ Exado Exato Acredita que tu ehes ah tÚ Você sugere isto o que eu preciso Muda, acredita, tu me mudaste o meu nome aggregate Perto de um olhado eu me sinto soltudo Acredito que tu és a tal Minha diva, nave espacial Infalizar a lua é especial A única, a tal, que tem a chave e o pino Porque me desbloqueias, me explica o teu truque Essa única, a tal, compatível a mim Como tu não é igual, já tivemos problemas Mas isso é normal, já me perdoaste Quando achei que não havia perdão Mas essa é outra história que não está em questão O que não nos mata, tornamos mais forte E hoje eu tenho a sorte de ter a minha brote Ela está comigo, deixemos um pra outro Ela é a bela, eu sou o nosso Perto de um olhado eu me sinto soltudo Acredito que tu és a tal Acredito que tu és a tal Estou a ser sincero, és tudo o que eu preciso Nunca acredita, tu mudaste o meu mundo Tenho que tomar nada, eu me sinto solto Tu mudaste o meu mundo Tenho que tomar nada, eu me sinto solto